Olha, vamos agora então falar do motorista, do caso de um motorista, de uma caminhonete que fugiu após causar um acidente na MG 167 entre Varginha e Três Pontas no último dia 11. A batida deixou cinco feridos e uma menina de 10 anos morreu depois de ficar 15 dias internada. A polícia civil de Três Pontas não deixou a história quieta não e conseguiu identificar quem era o homem que estava na caminhonete. O nome dele é Henrique Rossi. Ele tem 70 anos. Ele é um produtor rural e ele se apresentou ontem na delegacia da cidade e admitiu que se envolveu no acidente. Vamos saber mais detalhes deste caso na reportagem do Matheus Monteiro. Balança! Depois de 20 dias, a história começa a se desenrolar. O acidente, ocorrido no dia 11 de novembro e que resultou na morte da pequena Giovana Lima de Souza, de 10 anos, já tem um principal suspeito de ser o causador da batida. Henrique Rossi, um fazendeiro de 70 anos, se apresentou na delegacia de Três Pontas e confessou ser o dono da caminhonete que bateu na traseira do carro em que a criança estava. Depois do acidente, ele foi embora do local sem prestar socorro às vítimas. No início da semana, a polícia recebeu a informação de que um outro homem seria o dono da caminhonete, que até então não tinha sido encontrada. No entanto, essa suspeita foi descartada com o andamento das investigações. Na última quinta-feira, a Polícia Civil recebeu uma nova denúncia, desta vez de que a caminhonete envolvida no acidente estaria na garagem de uma casa aqui no centro de Três Pontas. Os investigadores, então, foram até lá, mas nem a caminhonete, nem o dono foram encontrados. Eles conversaram, então, com a esposa do dono do veículo. E ela foi orientada a informá-lo que ele deveria se apresentar à polícia para prestar alguns esclarecimentos. E foi o que aconteceu. Algumas horas depois, ele chegou aqui na delegacia. Em conversa com os investigadores, Henrique informou que a caminhonete estava em uma oficina para consertar justamente os danos causados pela batida. O veículo foi apreendido e será periciado. Nós não tivemos detalhes sobre o que esse homem falou aqui na delegacia. O que nós sabemos é que ele foi ouvido pelo delegado e, em seguida, liberado, porque a ocorrência não está mais no período de flagrante e também porque, como as investigações ainda estão em andamento, não há um mandado de prisão preventiva contra ele. Outra informação também que nos foi passada é que, aqui na delegacia, ele teria contado que, no momento do acidente, não conseguiu enxergar o veículo da frente porque a pista estava escura e também por conta da chuva. Em 2011, o cafeicultor já havia se envolvido em um acidente de trânsito. Na ocasião, um homem de 60 anos morreu atropelado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria entrado na frente da caminhonete de Henrique, que não conseguiu frear a tempo. Desta vez, ele pode responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, já que não há mais como fazer qualquer tipo de exame para constatar se ele estava ou não alcoolizado. O acidente aconteceu num sábado à noite e de muita chuva. Dentro do carro estavam a Giovana, no banco de trás do lado direito, ao lado dela a irmãzinha mais nova, na frente a avó no banco do passageiro e o avô que dirigia o veículo. Eles seguiam de Varginha para Três Pontas. Iriam passar a noite com a bisavó da Giovana, ou seja, a mãe da avó dela, uma senhora já de idade que, segundo a família, necessita muito de cuidados especiais. Eles então seguiam pela rodovia e quando passaram justamente aqui, neste ponto onde nós estamos agora, foi que tudo aconteceu. A caminhonete teria vindo em alta velocidade e batido em cheio na traseira do carro que o avô da Giovana dirigia. Ele, por sua vez, perdeu o controle da direção, o carro rodou na pista e veio parar do lado de cá. Só que no mesmo instante, no sentido contrário, vinha um outro veículo. O motorista desse outro carro não conseguiu frear a tempo e bateu no carro da família da Giovana. Giovana ficou internada no Hospital Bom Pastor, em Varginha, mas não resistiu e morreu no último domingo. A irmã dela chegou a ficar dois dias no Hospital Regional de Varginha, mas teve alta e passa bem. Os dois ocupantes desse terceiro veículo envolvido no acidente já prestaram depoimento à polícia. Eles contaram que, logo depois da batida, o motorista da caminhonete parou um pouco mais à frente, desceu e começou a caminhar na direção dos dois veículos batidos do lado de cá. Só que nessa hora, segundo eles, uma mulher loira gritou de dentro da caminhonete Vô! Vamos embora daqui! Vamos embora, vô! E que ele, então, voltou para o veículo dele e foi. Sem dar qualquer tipo de atenção às vítimas. Procuramos pela família da criança, mas, orientados por uma advogada, os avós e a mãe preferiram não dar entrevista, mas disseram que o caso já está na justiça e que aguardam por uma punição ao responsável, seja ele quem for. Nada mais ver quem foi.